Música Equipe 0708 em ação conjunta, ação conjunta aí que acabou aprendendo cigarros de maconha Acabou aprendendo, olha a mulher, sabe cigarrinho de maconha? Ah beleza, cigarrinho de maconha É uma beleza, viu gente? Já falo já sobre ele Cigarro de maconha, mas não é feito em uma fábrica? Não, é feito na ponta da língua do traficante É, 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 ele passa na baba e cigarrinho fica pronto Que maravilha, né? Aí o sujeito fuma um rapaz com maconha gostosa, tem um sabor de tangerina É a baba do sujeito, a ação do GAP, as duas viaturas 08 e 07 aqui no programa Piracicaba agora, vai lá Uma ação conjunta entre a viatura 07 e a viatura 08 do grupo de apoio ao patrulhamento Eles fizeram uma ação rápida no bairro Bosques do Lenheiro e aprenderam drogas Vou conversar com o Garrido agora para saber como é que foi a ação do GAP Bom Garrido, o local já conhecido pelas equipes, as duas equipes foram até o local Novamente tráfico de drogas, né? Como é que foi essa ação? É, boa noite Neto, exatamente É, patrulhamento pelo bairro Bosques do Lenheiro Quando a gente se aproximou da área de lazer, o indivíduo estava em pé ao lado de uma bicicleta Assim que ele viu a viatura, ele montou rapidamente a bicicleta para tentar deixar o local Mas foi abordado de imediato pelas equipes Em revista pessoal aí foi localizado aí uma quantidade de entorpecentes aí Crack, maconha, também cigarros prontos para consumo de maconha E a quantia de 100 reais, dinheiro trocado Já caracterizando aí tráfico de drogas Exatamente Já questionado ali, o menor já confirmou a prática Diz que o dinheiro é proveniente da venda Foi conduzido ao plantão policial aí onde foi elaborado um ato fracional de tráfico de entorpecentes E o adolescente foi entregue à sua curadora Quem participou da Coins? Participou as equipes do GAP 08, GCs Ayala, Alexandrino e Garrido E a equipe do GAP 07, GCs Girão, Tenrique e Alexandro Parabéns a equipe, a equipe do GAP na ação, né? Parabéns, uma ação rápida aí As duas viaturas do GAP, elas fazem patrulhamento por toda a cidade, viu? E a ação foi rápida aí e acabou chegando, né? Nessa apreensão grande Põe de novo a foto para nós aí, só para a gente chamar a atenção de quem Fuma um cigarrinho de maconha pronto Eu sou esperto, entendeu? Eu vou lá, compro um cigarrinho de maconha já preparado Meu filho, presta atenção no tio neto aqui Isso aqui é o cigarro de maconha Sabe como é que é feito isso aqui? Fecha aqui, Fabio Sabe como é que é feito isso aqui? O sujeito vai pegar a folha assim, né? O produto lá, que é a porcaria dessa maconha, né? Vai colocar a maconha aqui, vai fechar E aqui, sabe como é que ele fecha aqui? Com a língua Olha que maravilha, gente Né? Com a língua Dizem que quando come Quando o sujeito chupa a manga Ele fica com mais baba Aí consegue fechar melhor o cigarro de maconha Então tem maconha com gosto de manga Você não sabe porquê, né? Você acha que é geneticamente mudada Não, não é É babamente mudada Entendeu? É baba Tá fumando baba De quem fechou esse cigarro de maconha Ah, maravilha Ah, nojeira só Tá beijando na boca aí Uma pá de sujeito, viu? Você que fuma maconha fechadinha, pronta De tabela, você tá dando uns beijinhos de língua Tá bom? Olha que coisa nojeita Pelo amor de Deus